E aí E aí Isso aí Os dois meses parado aí Por motivo de lesão Estamos voltando aqui de leve O PD E aí É aí. São duas só, hein? É, são duas só. Jogo rápido. Isso aí, a segunda enfiadinha e a PD tocando. E aí, fechou o avio. Isso aí, a PD. Cordada, cordada lesionada, né? Cordada lesionada, né? Cordada, cordada lesionada, cada um, meu irmão. Um mundo bichado. Um mundo bichado, meu irmão. Mas é isso. Os poucos aí de acordo com o retorno. Os poucos estão voltando aí. Dorme esse barato. Vale é voltar. É isso. E aí no rapel. Você tem que ficar ligado que a via tem muita chapa, então... Pra catar os grampos aí, às vezes fica um pouco mais complicado. Isso aqui, acho que eu, inclusive, é o último grampinho dali. E aí... E aí... Obrigado por assistir.